Música Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama Tudo tranks em Fairbanks E hoje a gente extrapola as fronteiras do nosso Brasil para falar sobre músicos brasileiros que foram estudar, tocar e tentar a vida fora do nosso país Afinal de contas, não é somente a nossa música que é admirada em todos os lugares do mundo, mas também os nossos músicos, muitas vezes fazem as malas e se aventuram por diferentes lugares do planeta E a gente tem aqui, além do Todd, que já está há quase 10 anos nos Estados Unidos, outros dois convidados que também toparam esse desafio A gente tem o prazer de conversar aqui hoje com o músico e baterista Alê Damasceno, ele é mestre pela Unicamp e atualmente faz seu doutorado na Universidade Nova de Lisboa em Portugal, tudo bom Alê? Jóia, como estão? Maravilha, obrigado pela sua presença aí com a gente Obrigado a você pelo convite, adorei E também está aqui conosco o nosso parceiro que estudou na CalArts, o Instituto de Artes da Califórnia, o grande músico e guitarrista Lucas Longaresio, Salsicha, tudo bom Salsi? E aí rapaziada, fico feliz pra caramba de participar de novo, obrigado pelo convite E eu vou começar aqui contando de uma experiência que eu tive fora do país, né? Quando eu estive na Irlanda, eu lembro que um dia eu puxei lá o violão no meio da galera do hostel que eu estava hospedado e eu comecei a tocar algumas coisas brazucas lá, né? E aí a galera começou a curtir, tinha uns brasileiros lá também e tal, e de repente a galera começou a pedir música E aí era engraçado que o pessoal me tratava como se eu fosse o songbook ambulante da MPB, né? Que eu podia saber tocar todas as músicas de MPB, bossa nova, né? E quem toca sabe que as harmonas são umas encrenca, né? E na época então era um negócio que nem estava tão familiarizado assim pra ir improvisando alguma coisa Então foi engraçado, né? E eu me lembrei de uma anedota que conta, que fala que o brasileiro aprende o samba no avião Então a partir do momento que você é brasileiro e vai pra fora, é Pelé, Caipirinha, Carnaval, Ronaldo E quando você é músico aí é samba, na hora, né? Você tem alguma história engraçada desse tipo, da galera olhando pra vocês por esses estereótipos? Ou vocês mesmos brincando com isso? Então, eu ia comentar inclusive sobre isso, porque essa questão do avião é impressionante Eu achei que fosse só aqui em Portugal, mas pelo jeito não Porque realmente, na década de 80, teve muito músico brasileiro que veio pra cá E os portugueses até hoje, né, dizem que desses músicos, tinha muita gente boa Mas também tinha muita gente que realmente aprendia música brasileira no avião E chegava aqui e ia tocar a pandeira, ia tocar a percussão E isso realmente acontece Normalmente os músicos que estão aqui, eles tocam Os músicos brasileiros são chamados pros trabalhos de música brasileira Mas o que aconteceu comigo foi mais ou menos ao contrário Eu comecei a tocar quando eu cheguei aqui também com o pessoal Que não eram músicos brasileiros, eram portugueses e tinha também alguns cubanos E a gente começou a tocar o repertório mais de jazz E aí foi o efeito ao contrário Na verdade, eles olhavam pra mim e normalmente o músico brasileiro toca samba E eu tocava jazz, uma questão também de trabalho E eu, pra mim, é uma coisa que eu gosto de fazer E as pessoas não compreendiam Porque a partida, né, a princípio O que eles esperam é mesmo que a gente toque música brasileira Então eles ficam, inclusive, um pouco surpresos se a pessoa chega e toca um pouquinho mais de Alguma coisa que não seja especificamente samba Comigo eu acho que rolou, nesse sentido do estereótipo, rolou de tudo, assim De galera perguntar se eu tocava choro, se eu tocava bossa, se eu tocava todas de samba De achar que eu falava espanhol Aconteceu todas, todas, todas Teve uma que foi muito bacana Foi no meu primeiro semestre, fazendo mestrado lá, né Uma das primeiras pessoas que eu conheci lá Que era do México E ele tava organizando um festival de exposição de arte na escola Organizado pelos alunos de cultura latino-americana, né Aí tinha gente abaixo da fronteira dos Estados Unidos Mas de todos os países ali, né Do México, do Chile, da Argentina, Equador, enfim Todo mundo se apresentando e tal Não conhecia todo mundo, só conhecia ele ali E uma outra amiga minha A gente tava lá, assim, meio tímido e tal Aí chegou minha vez e falou assim Ah, então, eu sou o Lucas Eu vim do Brasil Mas de bate e pronto Vem um rapaz que é peruano Você toca choro? A primeira coisa que ele me falou Você toca choro? Cara, muito sangue bom, assim A gente é amigo até hoje Mas a primeira coisa que ele perguntou Tá, mas você não disse Mas você tocava choro? Muito do que eu toco foi aprendendo no avião mesmo Passei a tocar E você, Todd? Você não tá num mundo da música erudita aí? E aí você é uma mistura, né, Todd? Porque você é brasileiro, mas tem uma cara de japonês Que mistura com espanhol E aí, como é que funciona pra você? O que aconteceu foi, na verdade, de futebol Porque eu não, né, quem já veio jogar futebol Sabe que eu não sou, né, o melhor jogador do mundo Então, aí juntava os times, assim Dos alunos da universidade Achava que eu era mó bom E aí eles ficavam mó decepcionados lá Falei, como assim? Você é do Brasil, não sabe jogar bola direito? Muito bem, a gente faz uma pausa no nosso passeio Pra lembrar você que o Ruídos é uma ótima pedida Pra ouvir numa viagem, olha só É só procurar por ruídospodcast.com.br Pra ouvir todos os nossos episódios E também não deixar de acompanhar a gente Nas redes sociais, pra não perder nenhuma novidade Tá certo? Então, bora seguir viagem O Ale, o Salsicha e o Todd Foram pra fora do país pra estudar música E eu tenho certeza que deve ter muita gente Que acompanha o nosso programa Que já deve ter pensado em tentar fazer alguma coisa desse tipo Seja pra estudar também Ou até mesmo fazer a vida como performer Já que muitas vezes a gente sabe Que a arte e a cultura no nosso país Infelizmente, são muito desvalorizados em alguns aspectos Então eu queria começar com vocês Contando cada um a sua história Como é que foi esse caminho que levou vocês Pras terras estrangeiras O Ale pra Portugal E o Salsicha e o Todd pros Estados Unidos Ale, vamos começar com você Conta pra gente como é que foi Parar aí na Terra dos Descobridores Eu fui fazer a faculdade em alguns anos de vocês Um pouco mais velho Então eu comecei a tocar Eu toquei muito na noite em São Paulo Fiz muita coisa E depois já tava lá com meus 28, 29 Que aí eu fui fazer a faculdade E um dos professores Uma das pessoas que eu tenho como Uma referência muito grande até hoje Que é o professor Orlando Orlando Marcos Mancini Ele foi um dos caras que falou pra mim Bicho, estudar, fazer Um curso superior Ou seguir essa carreira acadêmica Junto com a musical É uma coisa importante Que vai lhe abrir possibilidades Na época eu me lembro Que eu não conseguia visualizar Quais possibilidades poderiam ser Você tá envolvido naquela vida De performer Que não se disse De tocar, sai à noite Estuda, bater Que é o que eu queria fazer Mas eu acreditei nele E ainda bem que eu acreditei nele Porque a partir daí As coisas começaram a tomar um rumo diferente E eu comecei a perceber Essas possibilidades E uma dessas possibilidades Eu fiz a graduação Depois eu fui fazer o mestrado Demorei também pra fazer o mestrado Pra me formar E depois de 10 anos Eu fui fazer o mestrado Imagina Quase não dá tempo O cara quase morre Antes de fazer o doutorado Demora tanto E aí eu fiz o mestrado E na Unicamp Eu comecei a amadurecer essa ideia Porque muita gente lá Os professores E os colegas Acabaram sempre se envolvendo Com alguma coisa fora do país De pesquisa De investigação Ou vai fazer um congresso Ou vai fazer um mestrado Um doutorado de sanduíche Alguma coisa assim Aí foi a oportunidade Que eu vi De juntar o útero Ao agradável Já tinha uma vontade De sair realmente De conhecer As coisas O doutorado Foi a desculpa Que eu precisava Existe toda uma burocracia Pra você chegar no país E se estabilizar Aquela coisa toda E como estudante Isso acaba legalmente Acaba te facilitando Te ajudando Sem contar que Assim que você entra Numa faculdade Alguma instituição de ensino Fora do país Você já começa automaticamente A conhecer pessoas Da sua área De atuação Isso ajuda muito Os primeiros gigs Normalmente são Com a turma Com a malta Eu vou usar uns termos Em português Já pra começar Em vez de turma É malta Com a malta Você já começa A ter contato Agora O grande lance Essa grande dificuldade Não é verdade É que as pessoas Também fazem esse caminho Além de mais cedo Geralmente fazem sozinhas Eu não Peguei esposa Três filhos Só não veio o cachorro Porque eu não tinha Coloquei tudo na bagagem E vim pra cá Então também teve uma coisa Muito importante Que foi pensar no lugar Pra criar os filhos Um lugar diferente Que tivesse mais possibilidades Isso acho que foi Um dos grandes fatores E isso tudo aconteceu Essa mudança pra cá Em 2017 Eu vim antes Desbravador Fiquei aqui um mês Dois meses Sozinho Pra entender como é Porque gente Eu não conhecia Nada daqui Eu não conhecia ninguém Não tinha contato Não tinha aplicado Pra universidade ainda Normalmente as pessoas Aplicam e depois se mudam Eu fiz diferente Eu me mudei E depois eu apliquei Vai que o cara Não passa Imagina Se o cara Não passa Mas eu não contei Com essa possibilidade E correu tudo bem Aí fiquei aqui Um dois meses Entendi um pouco Aí aluga a casa Abri conta em banco Aquela coisa toda Aí voltei pro Brasil E trouxe todo mundo Então lá se vão Quatro anos Já dessa aventura Então você foi Sem ter a vaga garantida E você fez Todo o processo Seletivo aí Normal Como um estudante normal E pagando a universidade Se a universidade é paga É como se fosse Uma coparticipação A universidade é pública Mas aqui em Portugal Mesmo universidade pública Você paga Mas aqui por exemplo Um doutorado aqui Um doutoramento Como se diz aqui De uma universidade pública Por ano A propina Que é o que se paga Em torno de 2.500 euros Por ano Salci Agora conta pra gente A sua história Como é que você foi parar Na Califórnia Estudando guitarra Antes de chegar lá Eu estudei na FAAM Junto com você E o Alê Aqui era professor de batera Na época E tinha um amigo em comum Um pouco antes Eu cheguei na Califórnia Em 2017 E tinha um amigo E primo também Do Alê O Marcelo Bucater Que já estava em Los Angeles Ele chegou lá em 2013 Eu acho A gente sempre Trocando mensagem Fazendo chamada Chamada de vídeo Sabendo como é que era A experiência dele lá Era um momento Depois que eu me formei Assim Passei um bom tempinho Assim Tentando Descobrindo qual que era O próximo passo Muitas vezes Conversando com o Alê Ou conversando com o Marcelo Tipo Fazer uma pós-graduação Dar continuidade no estudo O Marcelo Implantou essa sementinha Assim De estudar fora E também O Marcelo Gomes Já tinha dado essa letra Algum tempo atrás Do tipo Pô Lucas Você é novo ainda Uma oportunidade interessante De você tentar Uma coisa diferente E tal E foi o que eu fiz Vamos tentar E uma dica que ele deu Que foi muito interessante Que foi Tenta ir Para um lugar Que você conhece O professor Ou alguém Que você quer seguir Alguém que você quer Ter aula E eu acabei optando Aplicando só Para a CalArts mesmo Cheguei lá em 2017 No processo seletivo Antes de eu chegar lá Também O Alê Foi quem gravou comigo Os vídeos do processo seletivo Que foi muito bacana E foi isso Cheguei lá Em agosto de 2017 Foi isso Me formei Em maio de 2019 E fiquei até Quando você se forma Acho que Você tem a Você ainda está Num visto de estudante Mas você tem a opção De trabalho Que eles chamam de OPT O PT Eu fiquei Que dura um ano E eu fiquei Até terminar Esse um ano Até agosto De 2020 Que já Durante a pandemia E aí eu tive Que voltar Uma das melhores Coisas que eu fiz Assim na minha vida Eu acho E o preço Vamos falar de coisa boa O preço era 45 mil dólares O ano Rolou a bolsa Mas Não foi bolsa integral Então Muito do que Muito do que A gente conseguiu fazer Foi tipo De 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 empréstimo E muito sacrifício Aqui em casa também Porque É muita grana Muita grana E Pagar esse Essa fortuna Na bucha A gente Não tinha condição E não ia ter condição Todd Eu não poderia deixar De perguntar pra você Que também foi pros Estados Unidos Mas Diferentemente do Salsicha Atua na área da música De conceito O Todd foi aceito Pra estudar fora Pelo YouTube Né Todd Conta pra gente essa história É então Meu caso é Meio diferente Porque eu não tava Planejando vir pra cá Né Eu tava lá em Tatuí De boa Aí eu já tava Entrando em crise Porque eu precisava Fazer uma faculdade E eu não queria Prestar vestibular Daí um amigo meu Tava né Nos Estados Unidos E aí ele me mandou Uma mensagem Falou mano Teve um tielista Que desistiu Aí pra vir Tá com uma vaga Manda um vídeo pra mim Até amanhã Que eu te boto aí dentro Aí mas deu né Gravei os vídeos E aí Meu amigo mandou Pro Pro diretor Da orquestra Que é quem tinha as bolsas E aí me aceitou Então aí foi Foi basicamente isso Entrei Entrei pelo YouTube Mesmo Aí E não É mó correria Era tipo Maio Tá ligado E começa em agosto Então tem todo o processo Então tem todo o processo De pegar a documentação E levar pra né Tirar o visto De estudante Chegar o passaporte Cara eu acho que tipo O passaporte chegou assim Um dia antes da minha viagem Nosso negócio Mas aí foi basicamente Isso assim né E eu fui na graduação né Agora eu tô no doutorado Então né Fiz a graduação Mestrado E agora o doutorado aqui Bolsa né Fui Fui com uma bolsa né A universidade lá do Mississippi tem Tem uma bolsa que assim Não cobre tudo né E aí depois eu peguei vários Acho que eu Tive uma hora que eu tinha Tipo três empregos assim Na universidade né Eu cuidava dos instrumentos Da universidade Eu arrumava Quando tinha ensaio e concerto Eu tinha que montar o palco E desmontar E aí eu era assistente De uma aula de métodos De cordas lá Foi meio perrengue assim Trabalhar e dar conta De estudar tudo Mas deu né Maravilha Agora vocês comentaram já Até um pouco sobre isso Mas eu queria perguntar Pra vocês né Que atuaram aí Instituições de ensino fora E aqui dentro também né O Alen inclusive Como professor aqui Qual a maior diferença Que vocês sentiram Em relação ao estudo Que a gente tem Aqui e fora do país né Tem um foco maior Na performance Do que na parte teórica Vocês comentaram mais ou menos isso né Exige-se coisas Que aqui não se exige Conta pra gente um pouquinho Sobre isso Assim o que a gente sempre Espera né Quando a gente sai Do país É que a gente tenha Melhores condições Pra poder estudar né Porque isso é uma coisa Que a gente acaba sempre Um problema Que a gente sempre Encontra aí No país Infelizmente Uma série de questões Políticas Enfim Então a primeira coisa Que a gente espera Vou ter mais estrutura Pra estudar né E infelizmente No Brasil Independente se a universidade É pública É pública ou particular Que eu tive a oportunidade De conviver com as duas Nessas duas situações né Tanto na privada Quanto na pública Realmente as condições Elas não são favoráveis Não falo de material humano Porque na verdade O material humano É muito bom no Brasil Mesmo Agora estrutura E organização sim Isso faz uma diferença Aí quando eu vim Eu podia fazer Toda a componente Prática Do começo Do doutoramento Num lugar que chama Escola Superior de Música De Lisboa Esmel Ah quando eu vi o prédio Eu não acreditei Porque assim É um prédio Com uma arquitetura Extremamente moderna O prédio foi construído Pra isso Faz parte do Instituto Politécnico De Lisboa São dois andares Repletos de sala Todas as salas São acústicas Com ar Tem instrumento Tem dois teatros Um é enorme Tem dois estúdios E eu podia ir pra lá estudar A gente vai organizar Os horários Mas eu entrava Tem o wi-fi Que funciona Aqui ó A paulada Tá tudo funcionando Um instrumento Então é um choque Pô assim né Pode assim Então pode A escola fecha Dois dias por ano Mataram o novo O resto Quer dizer Com a pandemia Infelizmente O cenário mudou Claro Mas era isso Vamos passar a bola Agora pro pessoal Dos Estados Unidos E até aproveitando Queria que vocês falassem Também sobre essa questão Do inglês Se vocês já chegaram Falando inglês Foram aprendendo aí Como é que foi Salse Começa com vocês Pra mim foi um desafio Um desafio muito grande Eu já tinha feito O curso de inglês Aqui em São Paulo Antes Mas uma coisa Você falar com o professor Tudo bonitinho e tal Com o professor brasileiro Outra coisa Você falar o dia inteiro Com o nativo Com o sotaque Que a fluência É totalmente diferente Assim E pra mim Foi um desafio muito grande Demorou uns bons Pelo menos um semestre Assim Pra eu me sentir Um pouco mais Mais à vontade Quanto à parte Do curso mesmo A CalArts Ela Tanto o bacharelado Quanto o mestrado Que foi o que eu fiz É bem mais focado Na parte prática Do que na parte teórica Tem também as aulas teóricas Mas E O que é interessante É que Eles abrem bastante Pra você pegar Matéria eletiva E O próprio programa Ele incentiva Que você Entre sempre em contato Com Os alunos Dos outros programas Tanto é que Na carga horária Em dois anos Você tinha que fazer Pelo menos duas matérias Dos outros cursos Puxar uma aula de teatro Uma aula de dança A aula de animação A premissa Era que você Estivesse sempre em contato Com os outros programas Isso pra mim Foi muito bacana E foi isso E também Uma das coisas Que foi muito interessante Pra mim Que é as aulas De prática de banda De combo Você toca com o professor Na CalArts Uma coisa que Pelo menos Pessoal da música De concerto Pessoal de fora Brasileiro Os países da América Latina Mesmo da Ásia Vem com Conhecimento de teoria Muito maior Do que os americanos Então as aulas De teoria que eu tive Eram sempre muito básicas Porque os americanos Manjavam muito pouco Tive um semestre De contraponto aqui Na graduação Em Tatuí O programa de contraponto Era sei lá Três anos Porque realmente É um curso de performance Então realmente Como eles falaram O foco é na performance Do inglês Complementar um pouco Que o Lucas falou Dá pra vir com o inglês básico Você consegue se virar Você consegue Perguntar onde é o banheiro Você consegue pedir um hambúrguer E as coisas importantes Mas realmente Até você se sentir à vontade E entender o que a galera Tá falando Se comunicar bem E tal Demora um pouquinho Pra ajustar Porque você sabe tudo Mas regular E entender o sotaque Da galera Quando eu cheguei Fui pro Mississippi No sul dos Estados Unidos Sotaque super carregado Cara Falei Mano Eu não sei falar inglês Cara Eu ouvi a galera falar E balançava a cabeça Assim Falei Vai aí Até começar a acostumar E falar Ah beleza Agora sei o que a galera Tá falando Mas dá pra ver Você tem um básico Consegue passar Nas provas de proficiência Lá Manda bronca Ale Eu queria falar um pouco Mais especificamente Da cena em Portugal O Lucas Wink Que é músico E pesquisador brasileiro Da Universidade de Aveiro Ele escreveu um artigo Contando um pouco Sobre as noites De música brasileira Na Baixa do Porto Em Portugal E nesse trabalho Ele comenta Dessa cena musical Efervescente Que rola aí E que tem muitos bares Que acolhem A música brasileira Tem muita música ao vivo E criou-se uma comunidade De músicos Que acaba tocando Todos juntos Rola uma troca Bem bacana Como é que tem sido Pra você ir tocar Na noite de Portugal Existe sim Uma cena Isso tudo Um período pré-pandemia A gente já sabe Que depois disso Então tudo que a gente fala Agora É o que acontecia O que vai acontecer Daqui em diante Ninguém sabe A primeira coisa Que eu descobri É que ser músico Ser artista Trabalhar com isso É difícil em qualquer lugar Não é só uma doença É difícil em qualquer lugar Do mundo É uma profissão estável Em Portugal Especificamente O salário aqui É o mais baixo Que tem Normalmente Que a gente consegue observar Então os caixas aqui São menores Do que outros países São bem menores Apesar que o custo de vida É menor Mas os caixas São bem menores Pra você ter uma ideia Uma noite Você vai tocar no bar Você vai fazer um Ligue de jars Vamos pensar nessa Se for fazer pop Normalmente pode ser Um pouquinho mais Mas são 50 euros Se você converter agora Já fazer os calmos de cabeça Você fala assim Pô, mas vai dar Mas não pensa assim Não pode fazer calmos São 50 dinheiros Eu acho melhor Para pensar assim São 50 dinheiros Só que 50 dinheiros É que você vai no mercado Você faz uma comprinha boa Então, assim Existe uma cena musical Só que ela é bem pequena A gente sai de São Paulo Uma cidade com 11 milhões de habitantes E chega em Portugal Que tem 11 milhões de habitantes Então, o choque é grande É uma cidade linda Lisboa Adoro aqui Realmente Acho muito bacana Muito bonito O clima é bom A comida é boa Só que O músico que chega do Brasil Como eu vi vários chegarem Depois de mim A pessoa precisa chegar Bem preparada Não precisa chegar Precisa saber conversar Precisa ser um bom profissional Precisa saber compartilhar Precisa ser uma pessoa responsável E também, óbvio Precisa desempenhar bem O seu papel como instrumento Porque Existe uma cena É efervescente Como estava no artigo É verdade Mas tem mais músico Do que lugar para tocar Ponto E aí, quem toca Quem não toca É o velho dilema Que a gente vive em qualquer lugar Existe uma cena De música brasileira Interessante Que você tem Só que não são Os melhores trabalhos Os melhores trabalhos Que você pode tentar pegar Você tem que fazer contato Com os portugueses E aqui Na Europa Principalmente na Península Ibérica Que é música africana Tem muita coisa Para fazer Que são os melhores conceitos Os melhores cachês Do que eu percebi Existe sim Um pouco A cena De música brasileira Em Los Angeles Mas não senti Que era tão forte Quanto na Costa Leste Por exemplo Em Orlando Que a comunidade brasileira É muito forte Ou até em Nova York Ou em Nova Jersey Grande parte Dos trabalhos Que eu fiz Em Los Angeles Foram ou de música brasileira Ou de jazz Tem muito Mas muito mais músico Do que oportunidade De emprego Eu senti um pouco Eu senti um pouco mais De engajamento Dos músicos De se organizarem E tentarem Alguma condição melhor De trabalho E exigirem essas coisas Claro que a gente está falando Aqui de países Economicamente mais ricos Com uma maior qualidade de vida E comparar com a situação Do Brasil Embora que a gente tenha Uma riqueza cultural enorme É até meio injusto Mas eu acho que Acho que aqui faltam Um trabalho de base Valorização da cultura Olhar mais cuidadoso Para a nossa escola Enfim Mas mesmo assim Eu queria perguntar Para vocês Dessa experiência E que vocês veem Que o Brasil Podia importar De fora Para a prática musical Daqui A coisa que vocês viram Nas universidades daí E vocês que tiveram Essa experiência de estar Aqui também Dentro da universidade Por que o Brasil Faz assim Que não podia fazer Que nem ela fora Vocês já comentaram Algumas coisas Com essa questão Da performance Muito Mas eu queria que vocês Discorressem um pouquinho Mais sobre essa questão De quando eu saí Da Unicamp Quando eu fiz o mestrado E agora que eu voltei Eu já senti uma diferença A sensação que eu tenho É que agora sim Existe um foco Já um pouco mais claro Na performance Inclusive aí Então isso é uma coisa Que está mudando Isso é importante Para quem quer realmente Estudar Voltado para a área De performance Porque isso era um problema Muito sério antes Existia um curso de performance Mas acho que a coisa Mais importante Talvez que eu sinto Essa falta É a possibilidade De você escolher Dentro de um grupo De possibilidades Aquilo que você Quer cursar Como matéria habitativa Para mim a diferença Mais gritante É a questão De como trabalha Repertório O Brasil Ele segue uma linha De repertório Muito inflexível Assim Depois desse concerto Você pega esse concerto Pega essa sonata Pega essa peça solo Todo mundo toca Todas as músicas E aqui Eu vejo muito mais Moldado Para o estudante O professor Vê muito mais Acho que esse concerto Vai ser bom Para você Então Eu não fiz Várias peças Que são Vamos dizer Standard Porque Você pega as peças Que são mais Apropriadas Com o que você Está precisando Em uma determinada Hora E eu já vi Outras pessoas Comentarem Sobre isso também Sobre essa questão Uma outra coisa Aqui tem um negócio Que chama Interlibrary loan Que para mim É a melhor coisa Do universo O Flávio Já foi beneficiado Com isso Que basicamente Assim Se você precisa De um livro Que não tem Na sua biblioteca Na biblioteca Da escola Você pesquisa Qual outra biblioteca Do mundo Tem esse livro E aí você Manda uma requisição Para a biblioteca Da sua escola E eles Trazem esse livro Para você De graça Assim basicamente Aí eu e meu amigo A gente ficava Fazendo competição De quem consegue Pegar uma partitura De mais longe E aí meu amigo Ganhou Acho que ele pegou Uma partitura Que veio da Austrália Tá ligado Mano O bagulho Veio de avião Trouxe para cá E meu amigo Foi e pegou Enfim Então é essa coisa Não sei qual Que é a burocracia Que eu precisaria fazer Para incluir o Brasil Nesse negócio Porque é o negócio O mundo inteiro Eu já peguei Coisa que veio Da Alemanha Partitura E tal Livro mesmo Então é um acesso A informação Absurdo É muito difícil Você não conseguir Ter em mãos Alguma coisa Alguma partitura Ou algum livro E eu sei no Brasil Eu lembro Os amigos Mano Os caras Penando Ter aquele PDF Que quase não dá Para ler E mó burocracia Para pegar as coisas E esquecer acesso A informação E repertório São as minhas adições Ao que poderia melhorar Para finalizar o nosso papo Como eu falei no começo Acho que tem muita gente Que tem curiosidade Ou vontade De conhecer outros lugares Do mundo De tentar a sorte Ou estudar fora Então eu queria que cada um Aqui deixasse Pelo menos uma dica Para quem quer se aventurar Nas terras estrangeiras Com a música Seja na Europa Ou nos Estados Unidos Uma dica que talvez Vocês dariam A vocês mesmos Quando estavam ainda no Brasil Antes de sentir na pele Essa experiência Ale, vou começar por você Mais uma vez A dica é tentar Achar um equilíbrio Entre tempo A preparação Que você vai ter Que você vai ter que fazer A preparação Juntar dinheiro Tentar entender A questão burocrática Toda essa preparação Isso é importante Isso tem que ser feito Para você poder Dar um passo desse Na sua vida E aí quanto mais Obrigações você tem Família Se tiver Mais cuidado você tem que ter E mais planejamento Você tem que ter Mas tem que tomar Muito cuidado sempre Porque eu conheço gente Já e já vi muita gente Porque muita gente Me liga Para quem quer Mas é comigo Que a pessoa Para no planejamento Porque ela começa A planejar tanto E a se pré-ocupar Tanto com aquilo Que ela não consegue Dar esse passo Então a dica é Tentar realmente Encontrar o equilíbrio Entre o que você precisa Planejar Ou pré-ocupar Em relação a essa viagem Tem que juntar Um pouco de dinheiro Tem que estudar Um pouco a língua Tem que fazer tudo isso Isso com certeza Mas esse passo De sair do país De mudar de vida E de dar Também precisa Um pouco dessa Inconsequência Isso é importante Um pouco essa parcela De se atirar um pouco De deixar realmente Que a vida lhe leve Que a música lhe carregue Isso é importante Antes de qualquer coisa Eu queria dizer que Essa foi uma das dicas Que o Ale me deu Antes de eu rir Ele falou pra mim Cara não pensa demais Planeja tudo Mas não pensa demais Me ajudou demais mesmo Acrescentando a isso O que me ajudou muito Foi conhecer Os professores da região Se você vai Por exemplo Estudar guitarra Se os professores de guitarra São caras que Te chamam atenção Que você gostaria Mesmo de estudar Com esses caras Bebe uma dica Que eu daria pra mim Porque foi o que eu fiz Vamos dizer assim Que é assim Eu já conheci alguém Que tava aqui Então o cara Me falou tudo Tipo meu É bom trazer isso Aqui isso é mó barato Não precisa trazer Aqui tem esquema De trabalhar XY Etc e tal Então assim Se você não conhece alguém Entrar em contato com alguém Se for brasileiro No mesmo curso que você É o ideal Se não for brasileiro Procura um latino Se não for latino Procura um internacional Se não for internacional Procura alguém No curso de música Procura brasileiro Que tá em outro curso Entra em contato com alguém E faz as perguntas Que você tem pra fazer Mas além disso Concordo com todas As outras dicas Que a galera falou Muito bem Chegamos ao final Do nosso programa Um papo muito bacana Pra você que tem curiosidade De saber como é Que é estudar fora Talvez esteja fazendo planos Com certeza Esse papo vai ajudar muito A você ter uma noção Saber que caminho seguir Então agora Eu agradeço Muitos nossos convidados Aqui O Ale e o Salsi Que compartilharam Todas as experiências Aqui com a gente E eu passo o microfone Pra vocês deixarem Seus recados finais E agradecimentos Fiquem à vontade Mas a questão É sempre Tentar seguir E trabalhar mesmo Porque eu acredito Realmente que a gente Consegue aquilo Que a gente imagina Tem que ter disposição Pra fazer as coisas Tem que se dedicar E tem que abrir a cabeça No máximo possível Então eu fico à disposição Sempre Se alguém quiser me contatar Conversar comigo Sobre as questões Aqui de Portugal Falar sobre música Sobre bateria Sobre aquilo que seja Também eu fico à disposição Eu tenho um site Meu site é Aledamaceno.com Obrigado Salsi Brigadão mais uma vez Você aí Abre a geladeira Já não tem mais Já é de casa Então Mas muito obrigado Por estar aqui com a gente Mais uma vez A gente agradece De coração E o espaço é seu Mais uma vez Muito obrigado Todd e Flávio De trocar essa ideia Muito obrigado A Lê Que me ajudou bastante No processo De eu chegar lá Todo o aprendizado Até fora disso Muito obrigado Muito obrigado mesmo Também estou Sempre à disposição Para quem quiser Trocar uma ideia Falar de música Falar disso tudo afora Estou nas redes sociais Tudo Lucas Longaresi No Instagram No Twitter Facebook Longaresi Lucas No Youtube E eu tenho um site Que é LucasLongaresiMusic.com Obrigado mais uma vez Rapaziada do Ruídos Mais uma vez Eu fico feliz De estar participando sempre Isso é muito bacana Valeu mesmo gente É isso aí Se você quer falar Com o Ruídos Você pode mandar Um e-mail Para a gente Também Que é Qual o teu Ruídospodcast Arroba Gmail.com Temos também Nosso site oficial Com todos Nossos episódios Que é Ruídospodcast.com.br Estamos também Nas redes sociais Twitter Facebook E Instagram Ruídospodcast Segue a gente Segue a gente Segue a gente lá Que a gente Continua O papo Tá certo Muito obrigado A você Que nos ouviu Até agora Um grande abraço E até mais Valeu Tchau 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 Obrigado.